E como não poderia deixar de ser, vamos alimentar o Espírito, é hora da palavra. A linguagem de Jesus geralmente remetia a coisas espirituais, o que deixou por vezes os seus seguidores confusos. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 6, Jesus diz Acautelaivos do fermento dos fariseus e saduceus. E os discípulos se intrigaram e discutiam entre si, dizendo Ele diz isso porque nós esquecemos pão, fermento, o que isso tem a ver? E na verdade Jesus estava falando de algo muito mais perigoso do que a maioria poderia imaginar. Os fariseus eram uma facção político-religiosa que se preocupava em guardar a lei, as traduções e era muito rígida, era muito dura, ela se preocupava com detalhes das leis mas se esquecia do principal que era o amor. Por vezes esses foram os perseguidores de Cristo, aqueles que o confrontaram. E Jesus chama de fermento a religiosidade que habitava no coração e no ser dessa facção. Jesus usou o termo fermento para designar o mal, que começa pequeno, mas tem a capacidade de influenciar, de contaminar a vida, a forma de se pensar, a mentalidade, a filosofia, a comunidade, a família. Na verdade eles nos levam a uma reflexão de que vale a forma sem o conteúdo, é formato versus conteúdo. Sim, a forma é importante, mas e a essência? E aquilo que está lá dentro? E como eu me sinto? E hoje nós infelizmente vivemos em dias em que as pessoas estão muito preocupadas em aparentar Ah, o que estão pensando de mim? O que vão dizer? Como é que está a minha imagem? Imagem é importante, formato é importante, mas não é tudo. O que vale é a minha essência, é o estar de bem com Deus, em paz com os próximos, em paz comigo mesmo, com a vida. E essa é uma condição reservada para aqueles que consideram questões espirituais, para aqueles que se preocupam em saciar uma sede que só Deus pode saciar, para aqueles que levam a sério a vida como ela deve ser levada, para aqueles que percebem que nós viemos de algum lugar e para algum lugar nós iremos. Há mais de Deus para nós e se nós nos voltarmos a Ele de todo o coração, considerando a sua palavra, haverá transformações, haverá crescimento, haverá evolução, haverá mudança. Nós nos tornaremos pessoas melhores, mais próximas da luz, mais próximas de Deus. Se houve algo que irritou Jesus Cristo em seu ministério terreno, foi exatamente a hipocrisia, a máscara, a capa que os homens resolviam usar. Por fora, uma coisa linda, uma moral, um padrão, uma ética. Mas lá em oculto, lá no escuro, lá no seu interior, tudo estava em disfunção, em desordem. E o que Deus espera é que nós alinhemos a nossa fé à nossa condição humana. Eu quero transformação, eu quero experimentar essa mudança que só Deus pode proporcionar. A mensagem é essa, imagem é importante, mas não é fundamental. Como é que você está, como é que está a sua essência? Hipocrisia é um caminho que nos leva a uma terrível frustração, e isso em curto prazo. Enquanto exercitamos ou aparentar algo que não estamos vivendo, na verdade nós estamos gerando tristezas vindouras para nós mesmos. Então considera o que Jesus está dizendo. Acautelaivos, tomem cuidado, estejam atentos, não vivam de aparência, mas busquem aquilo que está lá dentro, busquem aquilo que traz paz ao coração, desenvolva o relacionamento com Deus, faça a prova daquilo que a Bíblia Sagrada diz, e você vai experimentar algo diferente, algo novo, que só o reconectar-se com Deus pode nos trazer. E isso só acontece pela Bíblia através de um, e o seu nome é Jesus. Gostou do programa de hoje? Você pode assistir outras edições do Bola TV em nosso site. Se quiser saber mais sobre a Bola de Neve, é só nos enviar um e-mail, ou visitar a nossa página na internet, www.boladeneve.com. Fica na paz, até a próxima e que Deus te abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho